Na empresa J. Guerra, na zona industrial da Oliveira do Hospital, e passado praticamente um ano desde o grande incêndio, são ainda bem visíveis as marcas da tragédia. Uma empresa com 50 anos de atividade, que dava emprego a 50 pessoas e que ficou reduzida a cinzas. Paulo e Cláudio Guerra são as caras desta empresa criada pelo pai, Joaquim Guerra, e que retomou a laboração num outro espaço, na zona industrial da Oliveira do Hospital. Foi esta a solução encontrada no imediato. Questiono-vos, passado um ano, tem sido possível contornar a gravidade daquilo que vos aconteceu no passado dia 15 de outubro? Tem sido uma guerra, desde a primeira hora que nós não quisemos deitar a toalha ao chão, desde a primeira hora que quisemos não perder esta atividade, e começámos à procura de um espaço, começámos a fazer todas as diligências em não perder os clientes, os funcionários. E não tem sido fácil, não tem sido fácil. Apesar de já estarmos a elaborar a 40%, não tem sido fácil. Depois do incêndio, que tempo é que me deu, desde a tragédia até começar em atividade, Cláudio? Cerca de três meses. No início de janeiro, começámos a produzir os primeiros metros de fitas, os primeiros metros de franjas, os primeiros metros de cordões, mas quem produzia quilómetros é uma desilusão, ver só as máquinas, ou neste caso alguma máquina a produzir uns pequenos metros. Portanto, a produção atual ficará, ou estará muito aquém daquilo que era a vossa produção média na empresa? Sim, como temos vários setores, poderíamos dizer que estamos entre os 30% e os 50% mediante cada setor. E falamos de uma empresa que era, até ao dia 15 de outubro, líder de mercado. Procuram lutar para que continuem nessa fasquia? Sim, vamos continuar. E não é só agora, passado um ano ou passado dois, vai ser a nossa guerra futura. Como o nosso nome indica, é o que nos espera para o resto da nossa vida, é voltar a erguer a empresa J Guerra como era até 15 de outubro de 2017. A empresa J Guerra que neste ano assinala aos 50 anos, dizia eu que até à data do incêndio mantinham 50 colaboradores, mantém esse grupo de trabalhadores? Sim, mantemos mais ou menos o mesmo número de trabalhadores, alguns saíram em virtude das janelas que se abriram da reforma e houve pessoas que aproveitaram essa janela que se abriu e reformaram-se. De resto, mantemos os mesmos postos de trabalho. O objetivo é recuperar do grande incêndio, estamos aqui no local onde foi criada a vossa empresa, já foi então desmantelada toda a estrutura que ardeu, resta o que sobrou da maquinaria, o objetivo é reerguer. Em que fase é que está este processo da reconstrução da vossa unidade? O processo estamos a aguardar que a CCDR apoie e aprove o nosso projeto. Assim que haja luz verde, damos de imediato o início à construção. Todo este processo leva o seu tempo, tem decorrido de uma forma célere no que toca à CCDR. Despoio de alguma complexidade também dada a dimensão da vossa empresa? Foi complexo. Não foi complexo. Nós demos prioridade primeiro ao início da atividade da empresa, para não perdermos os clientes, o mercado e para continuarmos com a nossa atividade o mais rapidamente possível. isso também se deve um pouco graças ao apoio do município, que no início deu-nos todas as facilidades, abriu-nos as portas, ajudou-nos a ultrapassar algumas barreiras no que toca ao licenciamento do espaço onde nós estamos a laborar. E depois sim, depois de termos a atividade em funcionamento, dedicámo-nos ao projeto da CCDR, que foi submetido há cerca de um mês, mais ou menos, e estamos a aguardar que seja aprovado. Cláudio, vai ser possível reerguer aqui uma unidade semelhante àquela que tinham e que levou 50 anos a criar? Semelhante sim, mas igual vai demorar algumas décadas. Por um lado, porque há máquinas que nós não conseguimos encontrar no mercado e por outras eram máquinas que eram feitas por nós e nesta altura os nossos recursos estão apostados e devocacionados agora para começar a produzir os nossos artigos. Aqui registaram-se, registou-se um prejuízo avultado, julgo que na ordem dos 15 milhões de euros. Sim, ao preço atual das máquinas que nós tínhamos era 15 milhões. Claro que o investimento que nós vamos fazer vai ser menor, mas quem perdeu 100% e agora vai ser bonificado a 85%, portanto nós estamos sempre em perda. Portanto, nunca será possível recuperar tudo o que perderam? Não, não, não. Isso jamais na nossa existência e se calhar na existência futura recuperar aquilo que perdemos no 15 de outubro. Paulo, então a aguardar pela aprovação desta candidatura, qual é que é o valor do investimento? O valor do investimento ronda os 6 milhões. Muito a quem do valor? Logicamente que o prejuízo a preços atuais, nós estimávamos em 15 milhões, depois um organismo que é o ITCONS, que colabora com a CCDR, avaliou em 10 milhões e o nosso investimento será na ordem dos 6 milhões. Vai ser difícil... Só a estrutura ou já englobar alguma maquinaria? O total, o valor total do investimento é a volta de 6 milhões. Vai ser, então, neste mesmo local, onde todo o vosso trabalho de 50 anos ficou reduzido a cinzas, mas a manter-se a vossa porta de entrada para a empresa. Isto também tem uma carga simbólica muito grande? Deixámos ficar a porta de entrada porque foi a que sofreu menos. E, no fundo, também queremos que seja uma lembrança daquilo que foi o passado da empresa e que nos abra uma porta para o futuro, como alguém já diz, que vai ser a porta do futuro e nós esperamos arranjar várias fechaduras de forma a abri-las no futuro e de forma a desenvolver a empresa. É esse o nosso objetivo. Portanto, força não vos falta para esse objetivo. Esperam ainda neste ano iniciar os trabalhos da reconstrução? Não sei se poderemos dizer assim, mas o lançamento da primeira pedra? Nós esperamos que sim. Estamos à espera da decisão da CCDR, que nos informaram que seria breve. E esperamos ainda este ano lançar o início da obra. Não digo a primeira pedra porque eu gosto de ver é a última pedra e não a primeira. A última já me diz alguma coisa. Mas a primeira não me diz nada. Mas, de qualquer modo, estão motivados para este caminho? A nossa vontade é iniciar a obra ainda este ano, se assim for possível e se nos derem a aprovação. Estamos já, assim, a lá precisamente um ano após a grande tragédia, a tragédia que mudou para sempre também e que marca para sempre a vossa casa, o vosso nome, a Jota Guerra. Como é que recordam aquele fatídico dia, cair do dia e a noite do dia 15? Recordar, recordo o meu porque estive presente em Oliveira, feliz ou infelizmente, porque também não pude fazer nada, na altura em que decidi vir aqui também não consegui passar, mas é um dia que não vou recordar passar no ano, mas vou recordar todos os dias porque o que se perdeu aqui não foi só a empresa Jota Guerra, foi muitas horas, muitos dias, muitos anos da nossa vida e muitas coisas que ficaram ali dentro. Mas nunca pensaram em desistir? Não, 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 outro dia estávamos aqui à procura de soluções. Paulo, não conseguiu chegar também perto da empresa naquela noite? Sim, nessa noite fiquei em Pernacova, retido no trânsito, estava tudo cortado e só cheguei no dia a seguir quando me deparei com esta tragédia, não é? Com esta tragédia. Vocês são o rosto desta empresa, mas por trás está o grande nome do vosso pai? Então, 50 anos de trabalho dele e toda esta obra foi feita graças a ele e logicamente isto não se repõe num ano ou em dois. É a nossa vontade, num espaço reduzido, atingirmos 80% da produção, é aquilo que vamos nos propor para que voltemos ao mercado com toda a diversidade que a empresa tinha e que os clientes nos reconheciam. Qual é que era a vossa média da produção de todo o vosso produto? Nós produzíamos vários tipos de artigo e eu costumava dizer que fabricávamos fitas, franjas e galões desde o nascer até, ou morrer, desde as fraldas dos bebés até aos caixões e estávamos presentes em toda a transformação têxtil e chegámos a um ponto em que os clientes diziam, se não encontram em lado nenhum, o J. Guerra tem. Isso era uma mais-valia da empresa porque estávamos capacitados e sabíamos responder às necessidades que o cliente tinha. Mas não me respondeu quanto à média de produção, não sei se é possível ter esses... Traduzido em metros, dava muitos milhares de quilómetros. O vosso produto também estava presente em muitos países? Sim, sim. Nos últimos 10 anos a exportação tinha vindo, vinha aumentando. Posso lhe dizer que o último grande trabalho foi feito para uma embaixada do Dubai na Alemanha e vinhamos de ano para ano a crescer na exportação. Mas continuam presentes? Sim, curiosamente a primeira encomenda foi para exportação para um cliente de leste após o incêndio e após o reinício da elaboração. Portanto, é este o caminho que querem continuar a trilhar, certo, Cláudio? Sim, é o caminho que nós sabíamos, era o caminho que nós tínhamos conhecimento e é isso que nós queremos para o futuro. Ainda não, é o caminho que nós tínhamos conhecimento.